Fala galera do canal da SegTech Tecnologia, sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal Hoje eu quero mostrar pra vocês aí, ó, Moto G6 remoção de conta Google, pessoal Como que a gente vai fazer essa remoção aí? Primeiramente, vamos conectar no Wi-Fi, certo? Vou mostrar pra vocês aí, não copiar nada Verificando dados Não tem a opção de pular, não tem a opção de senha, não tem essas opções Beleza pessoal, como que a gente vai fazer aqui agora? Vamos voltar Lá no começo, conectado na rede Wi-Fi já, tá? Opa, não quero essa aqui não Quero essa aqui Cliquei no errado aqui, opa, 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 fazendo bagunça Vamos conectar nessa aqui, vou colocar a senha Então pessoal, conectado na rede Wi-Fi Lembrando aí a todos vocês, a gente vai precisar de um outro aparelho Pra gente fazer essa remoção aqui, tá? Vou voltar aqui, Deus do começo agora Pra gente fazer Linguagem, a gente vai pôr a última linguagem do idioma aqui Vou colocar a última Marquei a última, marquei a primeira Vou dar iniciar Ele vai girar, eu vou voltar Uma vez Vou aqui, ó Nessa, nessa, opa Nessa, onde que tem uma setinha aqui, ó Onde que tem uma setinha Tem uma setinha aqui, ó De colocar a rede Wi-Fi Ó Vem aqui, adicionar no maisinho Adicionar a rede Wi-Fi Feito isso, pessoal Vou clicar no globinho, ó Cliquei no globinho Segurei Vem na última opção aqui, ó Que tá escrito aqui em japonês Aqui que eu não entendo nada Feito isso, cliquei Vou adicionar teclado Vou entrar Aqui, ó Nessa Qualquer um que tem uma seta Vou clicar nela Vou clicar na segunda opção E vou clicar embaixo Certo, pessoal? Vou fazer de novo aqui Pra quem não conseguiu acompanhar Globinho Última opção Adicionar teclado Que é aqui embaixo Aqui, ó Tá em japonês Mas é porque eu já sei, né É isso que eu tô falando pra vocês Adicionar teclado Vou procurar uma Que tem alguma setinha Vou clicar Vou clicar na primeira E embaixo Pra adicionar Beleza? E vou voltar tudo agora Vou voltar tudo Vou lá no começo de novo Português Brasil Ok? Vamos iniciar agora Pra gente Tá fazendo A remoção Da conta Google Aqui Vou mostrar pra vocês Com muita calma Eu acho que tá dando Pra acompanhar bem aí Tá tranquilo Não vou copiar dados Ele vai girar Eu vou voltar uma vez E vim aqui na rede Wi-Fi Vem aqui, ó Ver todas as redes Wi-Fi Adicionar nova rede Clica aqui no globinho Se não tiver aparecendo, pessoal Dá um clique assim, ó Tá vendo que ele muda lá O globinho, ó Dá um clique E segura Na verdade, segurar Configurações de idioma Venho aqui, ó Adicionar teclado Vou clicar Opa Isso Adicionar teclado Vou clicar na setinha Clicando na setinha Vem aqui, ó Os três botões Ajuda e feedback Ó, pessoal Vou mostrar pra vocês aqui, ó Sobre acesso Interruptor Do Android Vem aqui no YouTube Só que não 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 acessa Porque ele pede pra atualizar Certo? Beleza? Eu quero só mostrar pra vocês Isso aqui Não Não acessa Ele pede pra atualizar O que que a gente vai fazer? Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar O que que a gente vai fazer? Vamos voltar Vamos clicar aqui no globinho Ó Ficou em português Correto? O que que a gente vai fazer, pessoal? Vamos voltar Volta tudo lá no começo Volta tudo no começo Então, pessoal Voltar tudo no começo Vamos iniciar de novo Não copiar Vamos fazer o procedimento de novo Ó, o cadeado tá lá em cima ainda Como vocês podem ver O cadeadinho lá em cima Tá daqui? É, daqui O cadeadinho lá em cima Ele tá pedindo a conta ainda Vamos voltar Vamos lá Ver todas as redes Wi-Fi Adicionar nova rede Clica no globinho e segura Configurações de idioma Adicionar teclado Vamos procurar Uma setinha Vamos clicar nessa aqui mesmo Boto nos três pontinhos Ajuda e feedback Clica aqui no primeiro O que que a gente vai precisar? O chip já tá aqui Um chip com rede, pessoal Um chip que Pra gente enviar uma mensagem Tá aqui, ó Não precisa bloquear pin Não precisa nada Aqui, ó O chip tá aqui Vou inserir o chip Vou deixar aqui o chip inserido Vamos aqui, ó No link de compartilhar Clicando no link de compartilhar Bem em cima Vamos aqui em mensagem Nova mensagem Vamos clicar aqui, ó Pra mudar o teclado Vou clicar no número Vamos por 190 Ok Vamos apagar isso aqui Tudo, ó E vamos digitar Ó, vamos digitar Tudo minúsculo www.google.com Opa, o teclado tá tudo bugado aqui Opa, o teclado tá tudo bugado aqui, pessoal Enviar SMS Feito isso pessoal Você viu aqui que ele deu uma mensagem Vamos clicar aqui de novo Beleza Agora o que a gente vai fazer Vamos clicar em cima Abriu Certo pessoal, está quase pronto Vamos fazer login Vamos voltar Beleza Vamos dar ok aqui E vamos aqui Nas três barrinhas Começar a dirigir Vamos dar ok E vamos aqui agora No microfone do lado Abrir Google Chrome Ele vai abrir o Chrome agora pessoal Então está um pouquinho Vamos apertar não Aqui já está 50% Vamos pesquisar aqui Esse site aqui pessoal V-N-R-O-M V-N-R-O-M Desculpa pessoal V-N-R-O-M 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 V-N-R-O-M-B-I-P-A-S Vamos lá Desse jeito aqui V-N-R-O-M-B-A-S Vamos pesquisar Clicamos aqui no primeiro que aparece Opa, voltou tudo pessoal Quando acontece isso Nós vamos ter que fazer tudo de novo Vamos lá Vamos fazer tudo de novo Globinho Globinho Segura o Globinho Configuração de idioma Adicionar teclado Vamos procurar a setinha aqui Três pontinhas Ajuda e feedback Vamos clicar aqui para compartilhar Mensagem Vamos pôr aqui Nova mensagem Para R$190 Ok Ele vai aparecer isso aqui tudo Vamos apagar Vamos digitar tudo de novo www.google Me ajuda aí teclado Pessoal Se inscreva no canal aí Deixa o like Deixa as dúvidas embaixo aí Que sempre que eu estou Tenho um tempinho Eu respondo ao pessoal Nos ajude a crescer Com esse canal pessoal Só com vocês Que a gente pode crescer E compartilhar cada vez Mais conhecimento www.google.com Barra maps Vamos enviar Ele vai dar aquela mensagem Agora nem deu Já vamos entrar direto Vamos aqui de novo Abrir Google Chrome Você não tem o app Google Chrome instalado Ah não tenho Eu tenho sim Abrir Chrome Abrindo Chrome Você viu como que eu tenho? E ela queria me passar para trás? Não, obrigado Voltamos tudo de novo Vamos lá Vamos lá VN ROM Bypass Vamos fechar esse aqui Primeiro link Agora vamos ver se ele vai abrir Pessoal Vamos ver se ele vai abrir Abriu Deixa eu ver qual Wi-Fi que está conectando esse outro aparelho Aqui que eu vou precisar dele Pessoal Ah já sei Por isso que não está dando certo Vamos permitir isso aqui Vamos baixar dois aplicativos aqui Pessoal Só dois Não pule o vídeo para vocês entenderem aqui agora Porque se vocês pular Não vai dar certo Android 6 Vamos baixar Continuar Vamos permitir Ele vai baixar Vamos fechar aqui Vamos dar Uma atualizada no site aqui Para sair essa mensagem Vamos ver se ele vai baixar Como que a gente vê se está baixando? Vem aqui Três pontinhos Downloads Vamos ver Não baixou nada Está vendo? Então nós temos que Fechar aqui E lá clicar nele de novo Android 6 Agora sim Ok E vamos baixar aqui FRP Bypass Vamos clicar nele Vamos apertar para baixo Não veio Vamos de novo Deixa eu ver aqui Eu estou mostrando o celular aqui Não está dando para mim ver Não foi Vamos lá de novo Clicar lá FRP Bypass Vamos ver se vai dar certo Tem que dar certo Quando começar a baixar Pessoal Vem aqui Downloads Vamos lá ver se ele está baixando ou não Está baixando só o 6.0 Até agora Agora apareceu FRP Bypass APK Baixar Ok Beleza O que a gente faz agora? Vem aqui em Downloads Vamos aguardar Baixar os dois Aí agora Enquanto está baixando aí Eu já vou pôr uma senha do Wi-Fi Aqui no outro aparelho Que eu vou precisar Ok É o final aí Para dar certo Se não fizer dessa forma Não vai dar certo É a forma mais simples É atualizado Novembro de 2021 Atualizadíssimo Para a gente Fazer Para a gente fazer Essa remoção da conta Google Vamos ver Conectou aqui Está baixando lá 47% Minha internet está uma beleza 93% Aproveita aí Quando está baixando Pessoal Se inscreva no canal Deixa o like aí Compartilhe o vídeo Deixe as dúvidas aí embaixo Vamos fechar aqui Que eu acho que está Dando detalhes Está baixando ainda A internet está muito ruim A gente vai precisar De outro aparelho O chip aqui Pessoal A gente já pode tirar A gente não precisa dele mais É só mesmo Para a gente enviar Aquela mensagem Para enviar a mensagem Eu vou pausar aqui Até baixar Porque senão Vai demorar muito o vídeo Pronto pessoal Está baixado Primeiro que a gente vai baixar A gente vai instalar Android 6.0 Clicou nele Configurações Ele vai permitir De fonte conhecida Voltar Instalar Aguarde ser instalado Bem simples aqui pessoal Só que o procedimento Aguarde até o fim Só que vocês vão fazer Isso aqui Não vai dar certo Tem que usar o outro aparelho Para a gente fazer O método correto Concluído Vem aqui FRP Bypass Instalar Instalando Feito isso aqui A gente vai abrir Vai colocar Um e-mail Uma senha Do Google Que esteja funcionando Abriu isso aqui Não é aqui pessoal Aqui ó Três pontinhos Login pelo navegador Ok Vamos colocar aqui Um e-mail Vou colocar meu e-mail Aqui agora Vou colocar a senha Colocando a senha Ó Fazendo login Pronto Vou voltar pessoal Volta tudo Volta tudo Pode voltar tudo Pode voltar tudo Ó Tá bloqueado ainda Lá ó O cadeado Tá bloqueado ainda O que a gente vai fazer agora Vamos pegar o outro aparelho Vamos deixar esse aqui Vamos clicar aqui ó Vocês vão pesquisar aí No Play Store De vocês No outro aparelho Encontre meu dispositivo Vamos abrir Você vai logar aqui Com a mesma conta Que você logou aqui Eu vou logar com ela Vou colocar a senha aqui O que que eu faço aqui ó Encontro meu dispositivo Vou permitir Ele tem que atualizar aqui ó Vamos atualizar Pra ver se ele vai aparecer O aparelho Eu acho que é esse aqui É o G6 Play Ó Tá aqui ó Tá aqui ó Vocês podem ver aqui ó Proteger meu dispositivo Vou colocar a senha pessoal Vou colocar uma senha aqui ó Um, dois, três, quatro Vou confirmar a senha Um, dois, três, quatro Não percam Não percam Não esqueçam a senha Ok Mensagem Não precisa Proteger meu dispositivo Proteção solicitada Vamos ver Às vezes ele demora um pouco pessoal Pessoal Não vamos precisar Do outro aparelho Não vamos precisar Vamos lá Vamos iniciar Vamos pular Ele tá aparecendo um cadeado lá Mas não vai precisar Do outro aparelho Não copiar Ó Ele fala que a conta já foi adicionada Ok A conta que eu coloquei Faz dessa forma Que vai dar certinho pessoal Serviços do Google Vamos ver aqui Aceitar Ignorar Não Não dá ó Às vezes Vai Precisa assim ó Não conectado Acontece isso aqui ó Foi até bom Então eu vou voltar tudo pessoal Vamos voltar tudo lá no começo Vamos ter que usar o outro aparelho Vamos lá naquele aplicativo Que eu mostrei pra vocês Encontrar meu dispositivo Vamos Colocar a senha dele aqui Vamos entrar E vamos ver se o aparelho Vai aparecer ali agora Eu coloquei aquela senha lá Mas eu acho que ela é de um outro aparelho Não é desse Ah Agora ele apareceu ó Aqui ó O aparelho apareceu Tá aqui ó Conectado aqui na loja Tudo certinho ó Vem aqui ó Proteger meu dispositivo E vou colocar a senha 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Próximo Ok Fala pra eu não esquecer a senha E se ele quer Proteger Mandar uma mensagem pro celular Quando eu fizer isso aqui A tela vai apagar Tá vendo Que a tela apagou Ó Seu dispositivo tá Está protegido O que que eu faço aqui agora pessoal Ó Tão vendo que pediu a senha Ó Pediu a senha 1, 2, 3, 4 Pronto Agora sim Agora vai dar certo Pular Foi até bom ter acontecido Aqui Eu tô fazendo junto com vocês Não fiz esse procedimento antes Tô fazendo junto com vocês Fala que a minha conta Já foi adicionada Beleza Tranquilo Minha conta foi adicionada Vamos aqui ó Agora ele vai passar Aquela parte daquela senha lá Que ele não deixa ó Eu vou ignorar Ó Agora ele vai passar Já passou na verdade Ele já passou O que que eu faço aqui agora Próximo Não Pular Não Adicionando toques finais E tá desbloqueado o aparelho pessoal Não tem mais que fazer nada Por isso que a gente precisa dos dois aparelhos A gente precisa dos dois aparelhos Pra fazer isso Ó Ele deu um erro aqui Voltou Vamos ver por que Vamos fazer tudo de novo aqui Não copiar Próximo Serviços do Google Vamos ignorar Continuar Vamos pular Ó Aparelho antigo pessoal Mas que dá um trabalhinho pra fazer Viu Aparelho antigo Mas que dá um trabalhinho pra fazer Você não está conectado Para esse tipo de mais forma Eu Eu acho que nós vamos ter que criar uma nova senha aqui Ó Você quer ver? Não Copiar A hora que ele pedir a senha Que nós vamos ter que criar uma senha Serviço do Google Estão vendo aí? Às vezes o de vocês não vai dar esse erro O meu está dando Configurar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Ah Um Dois Três Quatro Beleza Vamos colocar a digital aqui que ele está pedindo Deixa eu colocar Digital dele está bem ruim pra ler Vamos ver se é isso pessoal Ele está pedindo pra configurar aqui Vamos concluir Continuar Vamos ver se ele vai passar lá agora Então Aceitar e continuar Desmarca aqui Não aceite Ó Para usar o smartphone Vamos ver aqui Ó Bloqueou de novo Vamos ver Se o dispositivo está Bloqueado Vamos colocar a senha Um, dois, três, quatro Vamos reiniciar esse aparelho aqui Pra gente ver Então pessoal Reiniciei aqui Vamos pôr a senha Um, dois, três, quatro Que é aquela senha que a gente criou No outro aparelho Vamos ver se ele vai passar aqui agora Tentou duas vezes Tentou colocar digital Tentou colocar tudo Não deu? Vamos ver Se ele vai dar certo aqui agora Hello 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 Então Então é isso aí pessoal É um aparelho antigo Mas que dá um trabalho de fazer Às vezes todo mundo acha assim Um aparelho antigo é mais fácil Dá pra tirar a conta mais fácil Não Ele vai atualizando pessoal E às vezes Fica mais difícil ainda Mas eu creio que agora vai dar certo Vamos pular O cadeadinho sumiu lá Então tem que reiniciar Tive que reiniciar o aparelho né Eu fiz uma vez Dessa forma aqui Mas eu não tinha que reiniciar o aparelho Muito tempo É um aparelho antigo Por isso que eu tô falando pra vocês Quanto mais antigo Às vezes a gente acha que dá conta de fazer de uma forma E não é da mesma forma Então vamos lá Eu descobri esse método aqui agora Fazendo aqui junto com vocês Já tinha feito antes Mas de uma outra forma Que não precisava nem reiniciar o aparelho Mas muito tempo atrás Por isso que eu falo pra vocês Que às vezes Aparelho novo É mais fácil de fazer Porque tem muitos vídeos novos Esses antigos a gente acha que já sabe fazer Na hora que você vai fazer Ele dá isso aí Vamos ver aqui se ele vai passar Vamos tirar Vamos dar próximo Desbloqueou pessoal Então o negócio aqui foi só reiniciar o aparelho Só reiniciamos aí E deu certo E o que eu recomendo a vocês Feito isso pessoal Você vai vir aqui ó Em contas Vai remover a conta que você adicionou Remover a conta Vamos colocar aquela senha ó 1, 2, 3, 4 Que a gente criou do outro aparelho Para remover essa conta E a gente vai Como a gente instalou aqueles aplicativos Vem aqui ó Em sistema Vamos Avançado Opção de recuperação Apagar todos os dados Do aparelho Vamos colocar a senha de novo Que a gente criou E reinicia Certo pessoal? Deixa o like no vídeo Compartilha se gostou Vou deixar as dúvidas embaixo Me fala aí Se deu certo de vocês Nesse método Ou vocês teve que fazer Uma outra forma Que dá certo Beleza pessoal? Se inscreva no canal Deixa o like aí Para ajudar esse canal a crescer Beleza pessoal? Um abraço a todos vocês Até o próximo vídeo Valeu Fui! E aí Tchau!